Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Yeah, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera! E no vídeo de hoje iremos sim trazer mais algumas informações sobre PES 2019 Bom, galera, o vídeo de hoje tá bem recheadinho com muitas novidades muito interessantes sobre o jogo Iremos falar um pouquinho sobre DLC 4.0, sobre alguns conteúdos que já foram vazados E iremos falar também um pouquinho também sobre PES 2020 Então fica ligado até o final do vídeo que você vai curtir pra caramba as informações que eu tenho pra trazer pra vocês Então já é claro, já deixa o seu like, cara! O seu like tá sempre me ajudando pra caramba e me motiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pro canal E também se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal e faça já a sua inscrição Eu acho muito difícil você achar outro canal no YouTube que traga esse mesmo tipo de conteúdo com essa mesma credibilidade que eu trago pra vocês Então caso você seja da comunidade e quer ficar por dentro de tudo que for saindo do mundo, PES Se inscreve no canal e também ativa o sininho E sem enrolar mais, bora lá começar! Bom, galera, o vídeo de hoje tá bem completinho Iremos falar muitas coisas e muitas coisas variadas também Irei recitar pra vocês novas chuteiras que chegaram na próxima DLC Também sobre possíveis novos Legends Também sobre times brasileiros Também sobre novas fases Então fica ligado que o vídeo de hoje tá sensacional O vídeo de hoje pode ficar bem longo, então eu vou tentar não enrolar muito Vamos direto à informação Bom, galera, eu vou começar a falar pra vocês a informação que na minha opinião é a mais light É a mais de boa, porque sim A Konami, ao lado do Arsenal, que é um dos seus parceiros, anunciou sim Que na próxima DLC é a chuteira nova da Puma Bela Chuteira, que foi apresentada junto ao seu cara aqui, Belirin E estará fazendo parte da DLC Vocês já podem ver nessa pequena imagem aí Já podem ver no pé do jogador do Arsenal A nova chuteira que chegará na próxima DLC Que é uma chuteira bela da Puma Nas cores preta, azul e vermelha E já foi sim confirmada ao lado do Arsenal Através das suas redes sociais oficial Que essa chuteira sim chegará na próxima DLC Podemos não esperar apenas essa chuteira Como algumas outras chuteiras da Puma também ficou firmada, galera Mas ainda não foram divulgadas O que eu posso garantir pra vocês, pessoal Que essas belas chuteiras da Adidas Que a Adidas sim já apresentou a sua coleção Blackout E estará sim chegando na próxima DLC de PES em Fevereiro A Konami sim tem uma bela parceria com a Adidas E sempre sim está incluindo as suas novas chuteiras Então pode ter certeza que essas belas chuteiras Não serão diferentes Todas as chuteiras pretas De cores variadas Mano, vai ser sensacional ter elas Como opção pra vocês utilizarem No seu Rumo a Estrelato Ou em qualquer outro modo de edição São quatro belas chuteiras Que farão sim parte da DLC 4.0 Que estará sim chegando no mês de Fevereiro Para todos nós Bom galera, agora vamos falar que quem sabe Talvez teremos o Zé Roberto como Legend Será que podemos sonhar? Bom, pra quem não sabe Nesse último fim de semana Esteve rolando sim a partida de despedida Desse grande craque E pra quem não sabe também A Konami foi um dos patrocinadores Junto ao PES, né galera O PES 2019 Foi um dos patrocinadores do evento Tanto que estampou a camisa das duas equipes Como vocês estão vendo aí na imagem E então quem sabe sim galera O Zé Roberto Que foi um grande jogador Atuou por diversas equipes do mundo afora Entre elas Bairro de Munique Borussia Dortmund Grêmio E encerrou sua caída recentemente Pelo Palmeiras Quem sabe sim Em uma campanha com o Palmeiras Que é uma das suas equipes parceiras Eles podem sim estar liberando O Zé Roberto como Legend Como eles fizeram recentemente Com o São Paulo Onde lançaram uma campanha dos Legend Onde apresentaram o Raí Lugano Entre outros Quem sabe futuramente Eles façam uma dessas com o Palmeiras E já podemos sim Cravar como certo A presença de Zé Roberto Como uma dessas lendas Eu acho muitas chances Disso acontecer Porque o Palmeiras É uma das suas equipes parceiras O PES simplesmente Patrocinou o evento De despedida desse grande jogador Então eu tenho praticamente certeza De que caso eles optem Por fazer uma campanha Dos Legendas do Palmeiras O Zé Roberto Esteja entre eles Então quem sabe sim O Zé Roberto Seria uma grande lenda E tenho certeza que Se ele aparecesse no MyClub Muitas pessoas iriam ralar Para tentar tirar esse grande jogador E bom galera Quem sabe sim Podemos já ter uma nova Faça praticamente garantida Para a DLC 4.0 Porque Alain Saint-Maximin Que é um jogador Que eu não conheço particularmente Ele atua atualmente Pelo campeonato francês Joga na equipe do Nice Jogou alguns jogos Também pela equipe francesa Atualmente se encontra Com a sua face genérica Em PES 2019 Só que o próprio jogador Publicou nas redes sociais Tem como a Konami Arrumar isso Para a próxima DLC Então galera Se o próprio jogador Pediu para a Konami Incluir a face dele Mano Já fica basicamente garantido Que a Konami sim Irá dar uma atenção Irá sim fazer o possível Para incluir a face dele Na próxima DLC Como vocês estão vendo Aí o tweet dele Em seu Twitter oficial Tanto que tem até o verificado Ali no nome dele Foi o próprio jogador Que pediu sim Para a Konami Incluir a face dele Licenciada Tanto que atualmente Está genérica E o próprio jogador E o próprio jogador sim Quer que tenha a face dele Licenciada dentro do jogo Pode ser sim Que a Konami não faça Por não ser um jogador Tão popular No mundo afora Mas se o próprio jogador Pediu Eu tenho basicamente certeza Que a Konami sim Dará essa atenção Se não na DLC 4.0 Ou na DLC 5.0 Por exemplo Estará sim incluindo A face dele Mas é uma coisa bem curiosa Né galera Primeira vez que eu vejo Pelo menos Uma das primeiras vezes Que eu vejo Porque eu já vi isso Acontecer em algumas outras oportunidades O próprio jogador E sua rede social Oficial E publicar Sem pedir na face dele Licenciada dentro do jogo E outra coisa Que já podemos confirmar Galera Que no PES 2020 Já teremos uma nova bola Se não a primeira bola Confirmada Porque sim Como vocês sabem O PES tem essa parceria Com a CBF Todo ano sim Eles estão lançando Tudo que tem relacionado Ao Campeonato Brasileiro E nesses últimos dias A CBF sim Anunciou qual será A próxima bola Do Campeonato Brasileiro Essa bela bola Que vocês já estão vendo Aí na tela Então já será A próxima bola Que será utilizada No Campeonato Brasileiro De 2019 E já fará parte também Do PES no ano que vem Ou seja A PES 2020 Já chegará com essa bola Já presente No Campeonato Brasileiro Qualquer Master League Ou seja Qualquer outro tipo de liga Que você joga No Campeonato Brasileiro Você já estará sim Com essa bela bola Não muito diferente Do que a tivemos No último ano No ano de 2018 Uma bela bola Produzida pela Nike Das cores do nosso Campeonato Brasileiro Bom galera Agora vamos falar um pouquinho Sobre os times brasileiros Mas para ser mais específico Os times que foram jogar A Florida Cup O São Paulo E o Flamengo Porque nesses últimos dias Rolou sim a pré-temporada Que acabou Nesse sábado Onde o Flamengo Se sagrou o campeão Bom galera Esse campeonato Acabou se gerando Alguns rumores Na comunidade de PES Em uma entrevista Galera A última fecha Na BGS de 2018 A Debronzone Gerente da marca PES Aqui nas Américas Disse que tentaria No torneio de pré-temporada Aproveitar assim Que os jogadores Estão fora do Brasil E escanear as faces Dos clubes brasileiros Agora eu vou mostrar Para vocês Esse pequeno trecho Em que ele fala isso Então fica ligado Fazer um escaneamento Completo dos jogadores E fazer algo Bem mais realista E quando a gente Vai poder ver Os updates Para esses times Qual é o calendário De planejamento A ideia é que a gente A gente está tentando Fazer um escaneamento No começo do próximo ano É uma coisa Um pouquinho mais complicada De fazer esse escaneamento Aqui no Brasil Ou também na América Latina Na Argentina No Chile Muito por conta Da alfândega Fica um pouco complicado De fazer o 3D scan Aqui no país Porque eles vão São várias câmeras E aí os caras Vão querer cobrar Essas câmeras E cobrar Para a entrada Dessas câmeras E a compreensão Descentrada Fica inviável A um projeto Para fazer o 3D scan Dos jogadores Então a ideia É fazer quando eles Vão lá pra fora Só que Não é muita frequência Que eles vão lá pra fora Então a gente vai tentar Aproveitar agora Florida Cup E etc É assim ligado Acertar a agenda De todo mundo Para tentar fazer Isso acontecer Não prometo nada Mas aí a gente vai tentar Bom galera Bronsoni deixa bem claro Que ele tentaria Porém não prometeria nada Que iria conseguir fazer isso Pois isso dependeria De inúmeros fatores Bom galera E após escolher Diversas informações Podemos chegar à conclusão De que não estar rolando E não vai rolar Nenhum tipo de escaneamento Dos jogadores Dos clubes brasileiros Infelizmente Devido a essas palavras De André Bronsoni Muitas pessoas já deram Como certo Que isso iria acontecer Que eles iriam Escanear diversos jogadores brasileiros O Flamengo E o São Paulo Para ser mais específico Que são duas equipes parceiras Só que Após diversas pesquisas Nós todos Chegamos à conclusão De que nada está acontecendo De que eles não escanearam Nenhum jogador Tanto que A maioria dessas duas equipes Pelo menos O São Paulo Já voltou para o Brasil Então infelizmente Não ocorreu nada lá galera E nenhum desses jogadores Chegaram com novos escaneamentos Para a próxima DLC Pode sim ser Que chegue alguma fase De algum desses novos jogadores Mas pelo que me parece Na Florida Cup Ou na própria Flórida Eles não escanearam A presença de nenhum jogador As palavras de André Bronzoni Fica bem claro né galera Que ele falou sim Que aqui no Brasil Fica bem difícil Fazer esse tipo de escaneamento E que eles aproveitam As oportunidades De quando eles vão para fora E ele disse Que tentaria sim Aproveitar A Florida Cup Para tentar escanear Alguns jogadores Só que eu não sei Devido a diversos fatores Talvez falta de tempo Falta de recursos Talvez eles não tenham Conseguido fazer isso E infelizmente Não tivemos basicamente Nenhum jogador escaneado Na Florida Cup Nem de nenhuma Dessas duas equipes Ou seja Do Flamengo E do São Paulo Pelo menos uma coisa Que eu posso confirmar Para vocês galera É que na próxima DLC Na DLC 4.0 Essas duas equipes Serão uma das equipes Que mais estão contratando No campeonato brasileiro Estão mais contratando Reforços E jogadores de nome Então já podemos garantir Galera Que na DLC 4.0 Que sairá basicamente Daqui a um mês Eu posso garantir Para vocês Que já ocorrerá Todas essas atualizações Que estão ocorrendo No mercado da bola Então caso ainda Seu jogo se encontre Desatualizado Fique tranquilo Que mês que vem Assim que sair Essa atualização Todos os elencos Do campeonato brasileiro Serão devidamente atualizados Mas infelizmente Ao contrário Do que todos nós pensávamos Não ocorreu nenhum escaneamento De nenhum jogador Na Florida Cup E isso foi uma coisa Que foi muito debatida Nesses últimos dias Muitos fãs disseram Que isso iria acontecer Mas infelizmente Acabou não acontecendo Galera Então espero que vocês entendam A Konami não conseguiu Infelizmente O escaneamento Desses jogadores Dessas duas equipes Que são equipes parceiras Que ainda muitos Jogadores importantes Que se encontram Nessas duas equipes Com faças genéricas Então galera Eu vou ficando por aqui O vídeo já acabou sendo Bem rápido né galera Eu pensei que ia demorar mais Mas eu falei Muitas informações Muito interessantes Sobre a próxima DLC Para ser mais específico Basicamente citamos tudo Eu já fiz outros vídeos Falando sobre essa atualização Então caso você Não tenha visto Dá lá uma olhada Nesses outros vídeos Que esse vídeo é basicamente De forma de complemento Então eu não falo Todas as informações Que temos confirmadas Para essa atualização Então aqui no card Aqui em cima Na tela final Eu vou sim deixar Esse vídeo para vocês Que eu também falo Sobre essa atualização Esses outros dois vídeos Para ser mais específico Então fica ligado Se inscreve no canal Também caso você seja novo Que é de extrema importância Você se inscrever aqui embaixo Porque assim você Fica por dentro De tudo que rola De PES 2019 E PES 2020 Também sobre Sempre que sai alguma coisa Sobre FIFA Eu também estou falando Aqui para vocês Então deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou